O nosso curso aqui tem uma característica de trazer estudantes de várias partes do Brasil e isso a gente entende que não somente é muito importante do ponto de vista da formação, mas também na questão da vivência, na troca de experiências. Quando a gente faz as disciplinas de campo, a gente sempre observa os estudantes relatando o quão diferente é a realidade deles aqui, a realidade que eles vivem no seu estado, na sua cidade de origem e a realidade que eles enfrentam, que eles vivenciam aqui no nosso estado, aqui no Paraná. Sempre foi uma ligação enorme com a natureza, sempre tive uma conexão gigantesca e muita curiosidade para saber sobre as espécies, sobre bichos, sobre plantas. Sempre fui motivada pela minha família a estudar sobre, então acho que cresceu comigo essa curiosidade, essa vontade de saber mais sobre biologia. Aqui no setor palatino a gente tem biologia muito centrada na ecologia, então parte de interações ecológicas, processos ecológicos, a gente tem um foco muito grande, tem muitas matérias relacionadas à ecologia, eu acho muito legal, e legislação, e a gente aprende muita coisa. A gente consegue ver que existem outras áreas, não só relacionadas aos grupos que a gente estuda, mas também na parte de proteger, de ter persistência em proteger esses grupos, em conservação. O curso de biologia é bem vasto, isso que eu mais gosto, ele tem uma diversidade enorme de áreas que a gente pode escolher, que a gente pode se especializar. Às vezes é difícil escolher a área que a gente gosta, eu particularmente gosto de muita coisa, ainda sou bem indecisa, mas atualmente eu tenho mais afinidade pela área da botânica, então eu penso em seguir talvez nisso. Quando eu pensei em estudar aqui, eu vi a UFPR como um caminho, como um meio de realizar o meu sonho de ser bióloga. Desde que eu entrei em 2018, já participei de muitos projetos, já fiz iniciação científica, já participei de projeto voluntariado acadêmico, em laboratório, já participei de projetos de extensão também com pessoas da sociedade, da universidade, então já participei de bastante projetos. Além de atividades de laboratório, atividades de pesquisa, é muito importante na formação dos nossos estudantes, atividades de campo, são algumas atividades de campo que são inclusive um diferencial aqui do nosso curso, onde a gente tem disciplinas em que o aluno, os estudantes têm a possibilidade de vivenciar no campo atividades relacionadas à sua atuação profissional futura, como biólogos, bachareis e também licenciados em ciências biológicas. Então temos duas disciplinas de ecologia de campo, a primeira a gente faz uma viagem de mais ou menos uma semana e depois mais outras duas viagens, então o diferencial desse curso é que a gente consegue colocar na prática e visualizar na prática, vivenciar ciências biológicas na prática com essas viagens, então o mais interessante é isso. Tchau! 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 Tchau!